O detalhe é que durante esses anos que Charles Spurs e João Finha, outros missionários também bem conhecidos, de renome, amigos de Charles Spurs, também desfrutaram momentos agradáveis, de descanso, aqui como o missionário Hudson Taylor e o missionário George Miller. São, olha aí, o Edson Taylor, o grande Edson Taylor, o grande George Miller, e eram, assim, amigos e tiveram momentos muito legais, a gente vê os comentários, os diários de viagem, a autobiografia, muitas informações sobre esses encontros, e como também ele contribuiu para o desenvolvimento da igreja evangélica, dos protestantes aqui na França, principalmente aqui nesse local. Ele vinha a descanso, tudo o que ele fazia acabava sendo no lazer, era mais lazer. Então, você tem aquele homem que pregava para milhares de pessoas, Charles Spurs, ele, ao decorrer da sua vida, ele pregou pessoalmente para 40 milhões de pessoas, publicações traduzidas em 40 idiomas. Uma vez ele pregou, bateu um recorde, para quase 24 mil pessoas no local. Imagina, no século XIX, esses números, né? Então, ele foi um trabalho muito intenso, desde os seus 19 anos, quando ele assumiu uma igreja ali, quase fechando, uma igreja histórica, quase sendo fechada, e foi crescendo, foi avançando com o seu ministério, com a sua influência, e trabalhou muito, se deu muito, e o físico foi ficando desgastado, sofrendo. Então, foi aqui em Monton, depois de muito tempo de dedicação, de trabalho extremo, ele foi aprender o que é o descanso, o princípio espiritual do descanso. E ele deixou bem claro isso. E ele externou que o descanso é tão espiritual quanto a atividade ministerial, que todo pastor deveria compreender isso e aproveitar isso, e não se sentir culpado por isso. Mas ele aprendeu isso já quando o físico dele já estava muito comprometido. Então, é um dos principais legais em relação a Charles Scurgeon, e com Monton, foi esse descanso. Eu vou ler aqui com vocês um pouquinho das palavras dele, porque aqui eu estou falando muito com as minhas próprias palavras, Então, agora, vou trazer as palavras do Charles Scurgeon aqui na sua autobiografia. Vou ficar um pouquinho de lado aqui. No sul ensolarado. Não creio que nenhum ser humano na Terra já tenha sentido tanto repouso de alma e de corpo como eu. Muitos anos de trabalho são recompensados por esse descanso abençoado. que parece bom demais para ser verdade. Não tenho nenhuma tarefa de trabalho e faço mais voluntariamente como lazer e recriação do que muitas vezes fiz por obrigação. Nenhuma conversa inútil me perturba, preocupações me molestam. O fardo é retirado do ombro e a parte entre as mandíbulas. Se alguma coisa pode me tornar jovem e forte de novo, isso o fará. É um descanso de um tipo que eu não conheci antes em todas as suas formas. Pois É um descanso de um tipo que eu nunca conheci antes em todas as suas formas. Pois, em outras ocasiões, a dor, a monotonia, o excesso de companhia tornaram tudo menos agradável. Eu descanso na asa como dizem que a andorinha faz. Isso em carta escrita em Monton em 1882. No jardim, dá vontade de continuar lendo, porque é muito interessante os detalhes que ele compartilha. E o mais especial ainda para mim, porque eu vivo nesse lugar.